Coucou mon amour, la bienvenue, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse nosso canal maravilhoso que é o Francês com Cris Detta. Se você ainda não tá inscrito, faz o favor de ativar aqui, clica nesse sininho e se inscreve, porque eu sou a Cris Detta, professora de francês há 20 anos e tô aqui pra resolver os seus problemas com o francês. Sabe o que a gente vai fazer no dia de hoje? A gente vai falar sobre pronúncia e sotaque. Eu sei que esse é um bicho de sete cabeças, tem gente que morre de medo da pronúncia do francês, tem muito medo do seu sotaque atrapalhar alguma coisa, então hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu já quero te pedir pra dar um like aqui no vídeo, clica aqui no joinha, dá um like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos. E se você quer se aprofundar ainda mais no francês, saiba que toda quarta-feira, às 20 horas do horário do Brasil, eu dou um aulão gratuito de francês, uma super aula em que nós aprofundamos vários temas. Inclusive, tem muitos vídeos aqui no canal sobre temas diversos, então eu te espero lá, tá bom? Mas vamos ao que interessa, pronúncia e sotaque. A primeira coisa que você precisa saber sobre isso é o seu sotaque é aquilo que você carrega com você, tá bom, meu amor? Então, não deixe que alguém diga que você tem um sotaque estranho, um sotaque diferente, um sotaque qualquer coisa, porque o sotaque é a sua marca cultural. Eu, por exemplo, falo português com esse sotaque que você tá ouvindo. Você, provavelmente, não sei de onde você fala, aliás, escreve aqui no comentário de onde é que você tá falando, você provavelmente vai ter um sotaque diferente do meu. E mesmo assim, nós nos entendemos, tá bom? Então, é natural que nós tenhamos sotaques diferentes, porque isso é nossa identidade, é nossa marca cultural. E é natural também que esse sotaque apareça um pouco quando você tá falando um outro idioma, quando você tá falando uma língua estrangeira, como o francês. E tá tudo bem. O que você não pode deixar acontecer é que a sua pronúncia, aí a gente vai entrar no outro lado, que a sua pronúncia atrapalhe o seu francês. Como assim, Cris? A pronúncia, meu namor, é a maneira como você faz determinado som no francês, tá? Então, sotaque é uma coisa sua, minha, né? Nossa, brasileiro. E pronúncia é a maneira como você vai pronunciar os sons. Então, aí sim é o ponto em que nós temos que fazer muita atenção, porque um som mal produzido, um som mal feito, ele vai fazer com que a pessoa com quem eu estou falando não me entenda. E aí, a partir do momento em que eu falo em francês um som, a pessoa não me entende, isso volta pra mim como aquela cara, né? Alguém já tentou falar francês aí, viu? Alguém com uma cara de... Hã? Quê? E isso desanima, isso desestimula, isso faz a gente ficar pra baixo. Então, não é isso que a gente quer aqui. E agora, nesse vídeo, eu vou te ensinar a perceber como é que você pode melhorar a sua pronúncia, tá bom? Pra começo de conversa, eu quero te dizer que o francês, apesar de ter alguns sons bem diferentes do português, o francês tem mais sons parecidos do que sons diferentes. O problema é que a gente foca exatamente naquilo que é super diferente, né? No que assusta a gente. Então, preste atenção, porque você vai colocar uma energia a mais nesse seu estudo do francês pra trabalhar a pronúncia dos sons que são diferentes, tá bom? Os sons que são iguais, maravilha! Então, por exemplo, é muito importante que você entenda a diferença entre esses dois sons aqui, olha. Você percebeu uma diferença nesses dois sons? Percebeu? Me conta aqui, ao longo da aula, se você percebeu diferença nos sons, qual foi mais fácil, qual foi mais difícil pra você, tá? Então, olha só, quando você tem U e U, 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 você vai ter diferenças em palavras, como por exemplo, PUR, PUR, como por exemplo, VU, VU, RU, RU. Quando você muda o som, você está mudando a palavra. Então, ao invés de falar uma palavra, você está falando outra. E é por isso que, se você não maitrise, se você não domina essa pronúncia, alguém com quem você esteja falando pode não te entender, tá bom? Faz sentido? Beleza! Então, olha só, a gente tem que cuidar dessa pronúncia. Você tem que cuidar, por exemplo, do som U, que não é E nem O. Olha aqui, fiz três sons diferentes. E, O, U. E, O, U. Então, são esses sons que você tem que cuidar, tá bom? E como é que a gente faz isso, Cris? Como é que eu cuido da minha pronúncia, tá? Esquece sotaque, foca nos sons, na produção de sons, tá? Então, essa aula aqui é uma aula um pouquinho mais técnica, em que eu vou te mostrar coisas que são importantes para você ter uma boa pronúncia. São essas, você entender como é que o som sai de você, tá? Você precisa entender que a gente tem aqui, ó, começa aqui dentro nas cordas vocais, vem passando pela sua boca, né? A posição dos seus lábios, a posição dos seus dentes, a posição da musculatura. Se o som sai por aqui ou por aqui, tudo isso vai refletir na maneira como você vai pronunciar um som corretamente ou não. Por isso, é muito importante que você faça exercícios de repetição. Sabe aqueles que a gente fazia na fonoaudióloga? Você para na frente do espelho e vai fazendo U, 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 U. Por quê? Você vai percebendo que a sua musculatura muda conforme você faz os determinados sons. Então, é importante nesse início, quando você está aprendendo francês, que você tome consciência dos seus músculos. Olha como mexe na hora que você fala, né? E o segundo ponto importante é que você não tenha pressa para soltar o som. Eu vejo muita gente com pressa de falar rápido. Eu quero falar rápido igual o Amarcy fala na série do Lupin. Eu quero falar rápido igual a Zaz quando canta. Eles são nativos. Então, você tem que entender que para bem pronunciar, você precisa pronunciar primeiro devagar, como eu sempre digo, mastigando as palavras. Isso é muito, muito importante, tá? Você articula bem, pronuncia bem. Quando você dominar essa musculatura, aí você começa a imprimir um ritmo. Inclusive, no meu método, no método DETA, eu desenvolvi uma técnica para ensinar a pronúncia, que é a PNR. Pronúncia, naturalidade e ritmo. Pronúncia, porque você primeiro mastiga o som e articula. Naturalidade, quando você vai criando um encadeamento entre as palavras, entre as sílabas, e o ritmo, que é quando você consegue realmente falar um pouquinho mais rápido, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui, uma frase simples, que é muito útil, que é Você pode me ajudar? Então, essa frase é Você pode imaginar, num primeiro momento, que é difícil fazer essa frase toda, né? Pouve, vou, me, dê é uma frase grande. Mas, se eu te disser que a gente tem um ritmo para fazer, você vai ver como fica mais fácil. Então, olha só. Pú. Som do Pú. Normal. Pú. Não é Pú, tá? É Pú. Pú. Vê. Vú. Olha só. Eu tenho três sons aqui. Pú. Vê. Vú. Pú. Vê. Vú. Depois você vai fazer dois sons também. Mê. Dê. Mê. Dê. Agora, a gente vai fazer isso em cinco tempos. Olha só. Pú. Vê. Vú. Mê. Dê. Pú. Vê. Vú. Mê. Dê. Bora dar um pouquinho mais de ritmo para isso? Pú. Vê. Vú. Mê. Dê. Pú. Vê. Vú. Mê. Dê. Pú. Vê. Vú. Mê. Dê. Pú. Vú. Mê. Dê. Ficou muito mais fácil quando você começou ali atrás, mastigando as sílabas, mastigando as partes da palavra, até você ter um controle, entender o ritmo e conseguir falar mais rápido. Não fez sentido? Então é assim que você precisa aprender a trabalhar a sua pronúncia do francês, que é sim muito importante, sem se preocupar com o seu sotaque. Seu sotaque brasileiro, de qualquer lugar que você seja daqui do Brasil, é a sua marca cultural e você não precisa se preocupar com ele. Tá bom? Então me conta aqui nos comentários se você gostou dessas informações, se fez sentido para você. e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.